A Sinala-se a 23 de março, o 28º aniversário da Batalha do Quinto Conaval, considerada a maior batalha de forças regulares ocorrida na África Austral. A batalha marca a derrota imposta pelas ex-Forças Armadas Populares de Libertação de Angola FAPLA contra militares do antigo regime sul-africano Apartheid, que na altura invadiam Angola a partir desta região sudeste do país. A derrota obrigou o regime do Apartheid a promover conversações quadripartidas que levaram à assinatura do Acordo de Nova Iorque, Estados Unidos e, consequentemente, a independência da Namíbia e a democratização da África do Sul e a libertação de Nelson Mandela. Angola propôs, na reunião do Conselho de Ministros da SADEC, realizada este mês em Gabron, Botsuana, o 23 de março, como o Dia de Libertação da África Austral, assunto que vai ser analisado pelos países-membros até 30 de abril, devendo a decisão final ser conhecida em julho, durante o próximo encontro.